Eu sou a Santana Henrique e Juliano. Erro planejado. Bora fofocar, minha gente? Agora é hora de fofocar! Pois é, acontece e a gente conta aqui pra vocês, né? Vocês ficam sabendo. Sabe quem que tá irritadíssima neste momento na internet? Dona Bruna Marquezine. Ah, meu Deus do céu. Sabe por quê? Ela falou assim que ela não aguenta mais o povo falando que ela não esqueceu ainda do Neymar. É... Sabe o que aconteceu? Tudo isso aconteceu porque é o seguinte. O pessoal comentando que Bruna Marquezine não esqueceu o Neymar e não sei o quê e tal, tal, tal. E uma fã resgatou um post que ela foi lá e curtiu o que tinha a ver com o Neymar. Daí falaram, viu só como ela não esqueceu mesmo? Só que daí, o que aconteceu? Assim, ó. Pouquíssimo tempo foi mostrado através de uma curtida que falava do ex que ela não supera nunca. Então disparou a internauta, né? Referindo-se a uma curtida da Bruna numa publicação que foi feita em uma piada, né? Do meio do futebol. Irritada com a situação, ela não deixou barato. Ela falou... Ponte que partiu! Pra não falar outra coisa. Ela falou outra coisa. Ela escreveu outra coisa, né, gente? Ela escreveu a besteira mesmo. Ela falou, eu não vi. Era o último slide de 10. Eram 10 slides e aí no último tinha alguma coisa lá do Neymar. Deve ter visto metade dos memes. Achei algum engraçado e curti. Ela falou, quando eu vi aqui no Twitter que tinha curtido, fiz questão de descurtir. Mas vocês não pararam de repercutir até virar notícia. Porque vocês gostam dessa associação, né? O quão difícil é aceitar e respeitar o que eu venho dizendo há anos. Isso é verdade, né, gente? A menina já namorou outra pessoa. Já terminou. Ele já namorou uma menina. Vamos combinar que igualzinha a ela, tudo bem, né? Mas já namorou outra menina. E o povo ainda chipa, na verdade. E não se conforma que os dois terminaram. Eita, eu também ficaria irritado, viu? Concorda com a Bruna, viu? Fofocar!